Alô, alô, te vou ouvir! Você aí que está ligado na minha, na sua, na nossa rádio... Atividade! E pra você que vai viajar, o tempo é bom! Sujeito, amores, impossíveis, no final do vídeo! Um dia após dia, durante semanas, fiquei esperando pra te ver Há mais de um mês que eu espero uma chance De me encontrar com você Seu cabelo eletrizado Sua boca de mel Não sei se veio da terra Ou se queceu do céu Quero passar Um weekend com você Eu também Um weekend com você Eu só quero passar Um weekend com você Estrada de pé, estrada de fogo, estrada de luz Um weekend com você Estrada de pé, estrada de fogo, estrada de luz Primeiro eu passo um cavalo Depois eu vi dois dois Um ônibus Acendeu o farol Eu liguei o rádio, ela abriu a blusa, ela me deu um beijo Parei pra esticar Um weekend com você E eu também Um weekend com você Eu só quero passar Um weekend com você Estrada de pé, estrada de fogo, estrada de luz Um weekend com você Estrada de pé, estrada de fogo, estrada de luz Batulha rodoviária A 500 metros Batulha rodoviária A 200 metros Eu estudei o rádio, ela abriu, o vidro escureceu O guarda-mando para Que chato Blitz, tô comendo Ué, só temos instrumentos É, rapaz, o que que cê faz? Tá vindo aonde, tá indo pra onde? Ê, o que que cê tem nessa bolsa? Vai ter o signo que te me torces Tudo bem, pode ir Viajandão, hein? Quero passar Um weekend com você Estrada de pé, estrada de fogo, estrada de luz Quero passar Um weekend com você Estrada de pé, estrada de fogo, estrada de luz Quero passar Um weekend com você Estrada de pé, estrada de fogo, estrada de luz Quero passar Um weekend com você Estrada de pé, estrada de fogo, estrada de luz A CIDADE NO BRASIL